Olá, família viajante! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun, e hoje eu estou aqui diretamente do Alquimiche. É uma lagoa encantada que fica aqui em Cumbuco. Tem duas maneiras de você vir para cá, eu vou já explicar durante o vídeo, mas antes peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e vem com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês desse encanto que é essa lagoa que fica aqui em Cumbuco. Lembrando que tem dois caminhos para vir para cá. Você pode vir por dentro da cidade de Cumbuco ou você pode vir pela CE 085, que eu acho bem mais tranquilo, principalmente se você vem final de semana, porque você foge do trânsito da cidade de Cumbuco. A gente já veio pelos dois caminhos e aconselho vocês de vir pela CE 085, que é bem mais mais tranquilo de você vir. Aqui existe a entrada. Para quem é residente, a entrada não é cobrada dias de semana. Depende da época que você vem, é sempre bom se informar lá no site deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês terem essa informação, entrarem em contato. Só clicar no link e falar com eles. Mas você tem a entrada aqui é R$ 35,00 e já está incluso o parque lá, o parque aquático que tem os brinquedos, tipo um parkour que tem. Outra coisa é que se você é residente e não está incluso, como eu falei, dependendo da época que vocês venham, pode estar sendo cobrado ou não. Se não estiver sendo cobrado a entrada para residente cearense, o parkour ali, a pulseira é R$ 15,00, tá? A gente está aqui na área VIP, que ela custa R$ 150,00 para vocês ficarem nesses bangalô, uma área mais reservada, tem uma piscininha ali, tem ofurô, vou mostrar para vocês. E também vocês podem ficar, só entrar e escolher uma daquelas mesas também, que são bem bonitas para você ficar ali. Vem comigo, que olha esse parque dos dinossauros, eles estão inaugurando um bem maior, eles ainda não têm data prevista, mas daqui a pouco vai ser inaugurado e espero voltar para mostrar para vocês quando foi inaugurado. Agora vem comigo e vamos conferir esse parque que eu já me encantei só de chegar aqui. pegando uma carona aqui, né, velho? E a gente está indo na bikezinha, ó. Vem com a gente, vamos conferir. a gente está agora na piscininha aqui da área VIP. Só pra gente hoje, né? Essa piscina aqui é muito linda. É muito linda, né filha? Sim. E olha, tem aqui uma cachorra e essa é a visão aqui da nossa piscininha, que hoje está super tranquila, gente, está hoje numa quinta-feira. Essa eu acho, eu acho, minha opinião. Eu ainda não fui, eu só fui, são umas três piscinas, né, que tem. Não, são quatro. Quatro tipos de piscinas e eu só fui em duas. E dessas duas, que foi a que fica dentro do lago, que é um metro e sessenta, que é muito legal, pra que você não encostar no chão, assim. Uma rede, que é de um metro e sessenta, que fica no lago. E essa aqui, ó. Aham. Mas eu gosto mais de setinha. Essa aqui é linda, né? Ela é chique. Só que eu acho que a que eu mais vou gostar é a de lá, que eu acho que vai estar mais frio. Vem com a gente, vamos conferir o resto do parque. Tudo. Tchau. Tchau. Chegamos aqui na parte que é o parque. O Flávio, como eu falei, é R$15,00 pra entrar. A Bebella vai fazer o parkour aqui. Tem algumas regrinhas que eu vou mostrar pra vocês. Vem com a gente, que a gente agora vai brincar no parkour. A Bebella vai fazer o parque. Lembrando que aos finais de semana, de sábado e domingo, o ingresso, a entrada pro parque é R$35,00 e está incluído no parque aquático, que é esse parkour. Vamos aí. Tchau. 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 Conseguiu repetir o pacô E olha que isso cansa Vá preparado porque o pacô Ali é uma verdadeira malhação A cena aqui foi inaugurada agora Recentemente Essa é a pequena E eles estão inaugurando A próxima é de 6 mil metros Imagina o tamanho dessa piscina Isso daqui é só uma amostra Do que vai ser a piscina maior Em breve vai sendo inaugurada E a gente informa aqui pra vocês Quando foi inaugurada essa outra piscina Olha que linda é a piscina Olha que linda Parece uma praia zona A Gabela já encontrou os amigos ali Já tá brincando E a gente tá aqui aproveitando um pouquinho Olha que maravilha desse lugar Lindíssimo Em breve vai estar inaugurando a outra piscina dessa Que parece que é 6 mil metros Então a piscina vai ficar bem grande Já você consegue ver as obras aqui Se for ali por trás Você já consegue dar uma olhada O lugar vai ficar ainda mais bonito do que já é Música Olha a gente tá nessa área aqui Essa área aqui Só você adquirindo o ingresso Você já fica nessa área Você pode escolher essas redinhas aqui Tem as mesas aqui em cima Essa área aqui que é toda liberada Pra quem pagou o ingresso Já tem direito a ficar nessa área E tem uma outra piscina ali Que eu já vou mostrar pra vocês E pra ficar ainda Essas espreguiçadeiras Que ficam depois da rede Custa 50 reais por pessoa Como eu falei pra vocês Essa daí é a área VIP Tem uma área ali pra você comer Tem essa piscina particular Da área VIP E o que eu preciso falar É que é diferente o valor Quem fica nessas espreguiçadeiras Da área VIP E quem fica no bangalô Eu falei 150 reais É o preço do bangalô por pessoa Já as cadeiras ficam por outro valor O que é legal também É que os bangalôs Eles têm o guarda-volume Cada bangalôzinho desse Você consegue guardar suas bolsas Suas sacolas E ir passear e curtir o resto do parque Algo que quem nos segue Já sabe que a gente é Acostumado aqui A mostrar É o preço E o cardápio Porque eu acho que faz Super importante A gente saber os valores Antes de ir pra um lugar Então Eu sempre compartilho isso com vocês E os pratos que a gente pede Então se vocês gostam de ver isso Escreve o cardápio aqui nos comentários Pra eu continuar Mostrando pra vocês os cardápios E os lugares Da onde a gente passa Nós optamos por pedir Os pratos executivos Eles vêm muito bem servidos E vou mostrar pra vocês O que a gente pediu Eu pedi Um Frango à parmigiana O Beto pediu O filé à parmigiana E a Bebella pediu Um frango recheado Uma coxa de frango recheado Com queijo e presunto Todos nós gostamos Até trocamos pratos ali Pra todo mundo provar Um pouquinho de tudo I sit here Looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I had to take Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed I'm just surprised it's you Is this really happening I can't be too sure I just feel like I was waiting parte dos dinossauros, tem uma ilha aqui no meio com os dinossauros, tem alguns e esse parque vai abrir também aqui do Alquimista, ele vai abrir um parque bem grande de dinossauros, tem previsão aí e em breve a gente vai estar mostrando para vocês, segue a gente, segue eles, que dessa forma vocês vão ficar sabendo assim que lançar, agora vem com a gente, vamos conhecer o parque dos dinossauros. Aqui tem um mirante, bem bonito para tirar foto e daqui você consegue ver todo o parque, a gente está nessa área aqui, que é a área VIP, essa parte daqui é toda a área VIP, mas esse lado aqui tem muitos lugares também para sentar e é só pagar o ingresso, olha lá, e lá atrás fica o parkour lá que a gente estava brincando e aqui os dinossauros, agora penso que esse daqui ainda vai crescer, ainda tem muita coisa para crescer e já é lindo desse jeito, imagina o maior. Pessoal, finalizando aqui desse lugar maravilhoso, nosso vídeo, venham, vale a pena conhecer, esse é o que fica aqui em Cubucu, tem um lá em Jericoacoara, então de lá em breve a gente vai estar conhecendo, mostrando tudo para vocês, mas a gente já se encantou com esse lugar, vale muito a pena visita, amou, você gostou filha? Ai gente, eu amei! Gostou pai? Não, o pulo eu não gostei. O pai pulou? O escorrega grande e o... O escorrega eu gostei bastante. E é um que tem um traço e uma bola. Ah, a piscininha ali. O parkour, a piscininha também, gostei bastante. É, a piscininha, qual? As duas. Todas elas, né? Eu gostei mais da de lá. Da grande, né? E aí em breve vai estar inaugurando a outra, então a gente aprovou. Vou deixar o contato deles aqui embaixo, é só vocês clicarem e já podem, se quiser reservar a área VIP, essas coisas, vocês já podem entrar em contato com eles, saber aí quanto que está, quanto que está para o residente na época que vocês vão vir. Então vale a pena a visita? Vale a pena? Vale. Queridos e queridas, a área VIP tem uma cama. Chique, né filha? A gente almoça lá onde tem uma rede e tal, mas a gente, a área VIP é uma cama. Mas qualquer lugar aqui que você quer ficar. É, qualquer lugar você fica também, fica muito bem localizado, muito bonito. A gente quase nem ficou lá na cama, né filha? Rendeu umas fotos. Então espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, tchau!